E aí Ele nem sabe que eu tô gravando ele Ele nem sabe que eu tô gravando ele Gente, bom dia, bom dia Aqui é uma trilha Que vai dar, o estacionamento tá bem ali de trás Desse monte de árvore, tá bom? Aqui é uma trilha, gente Que vai dar o acesso à praia do Iporanga Iporanga Gente, é uma linda praia Eu peguei o pior O pior Pau de selfie Temos dois Esse daqui, gente do céu Ó, mas olha Tô tentando gravar aqui, tá? Ó que legal, ó Mandamentos De proteção à natureza Não tire nada além de fotos Não deixe nada além de pegadas Bom, né? Eita, o seu Hélio já Já tá longe Gente, bom dia Bom dia, boa tarde Ué, que casinhas bonitinhas Ai, seu Hélio Olha, gente Sabe o que que é isso? Aí, ó Legal, né? É bem cuidado, tá, gente? Esse lugar aqui é muito bem cuidado, ó Olha o seu Hélio, ó Seu Hélio Mas olha, o seu Hélio é um homem Eu não sei quem é que diz ainda Que seu Hélio ganhou na Mega Sena E é Mega Sena Seu Hélio ganhou na Mega Sena Nada, gente Nossa, olha quantas casinhas Olha, gente, que bacana É casinha É, eu ia falar agora É casinha de Gente Olha, Hélio Seu Hélio Seu Hélio tá falando que eu peguei o pior pau de selfie Olha o pé de carambola Olha as carambolinhas Caramba, que legal, né? Aí, ó Carambola Bacana, né? Ah, é verdade É casinha sena Gente Bom dia Bom dia, bom dia Gente linda Olha Seu Hélio é isso Vou ajudar um pouquinho o seu Hélio Deixa eu ver Ah, não Sente de boa Ah, que maravilha Sente de boa Sente de boa Sente de cabelinha E a dona Angélica Tá necessitando Mantenha-se Gente, como eu falei pra vocês Nessa, olha Aqui é uma trilha Que vai dar o acesso A praia do Iporanga Gente, ela é muito conhecida aqui no Barujá Nessa praia do Iporanga Pelo motivo vocês vão ver Vou deixar a surpresa pra vocês Agora eu vou ajudar o seu Hélio Porque é só isso Só ajudando o seu Hélio A dona Angélica Aí coloca aqui o vinho E depois E eu vou desfrutar da praia E ainda degustando o meu vinho Não podendo ajudar o seu Hélio Olha IP amarelo IP amarelo Olha que bacana Pessoal Ó Tá fechada Graças a Deus A dona Angélica Vai levar na caixa É isso daí Dona Angélica Só levanta os seus pezinhos Pra não ficar tão barulhento A gravação A gravação do chinelo Ainda são exigentes Gente, coitadinho do seu Hélio Mas é bom Puxa, você tem que ajudar, né? É Ué O casal é assim Não é, Sérgio? Perdeu as calorias Calorias? Aí nós não medimos pra mim Se eu quiser Descansar um pouquinho Respira Não, eu tô com a grau fome aqui E o seu Hélio com Com o meu celular Gente, estamos na praia do Iporanga Graças a Deus Conseguimos vaga, né? Porque É que a gente não mostrou Mas depois da volta Irei mostrar o estacionamento Só apenas 30 carros Que pode entrar Tá bom? A vaga é pouca Mas é condomínio, né, gente? Então tem regras Mas é uma praia lindíssima Vamos embora Descansar E poranga E olha o mato É Bacana aqui, pessoal E uma praia bonita Com cachoeira Tem banheiro É Tem banheiro Tem ducha Pessoa sai limpinha, ó Olha, ó Tá sendo filmado Bacana, é bacana Passagem proibida Propriedade particular Eu, Hélio Tá pesadinho, né, dona Anjela? Eu vi que realmente É, isso daí Vai deixar gravar você um pouquinho Não, pode ir Eu gravo, dona Anjela Não vai gravar eu, não Quem quer ver eu Meu Deus Cantei Ó Gente, mas olha Mata E essa é realmente uma mata É Propriedade particular Bonito aqui, né? Estamos no Foranga Aqui é uma prima, gente E realmente, ó É muito bem cuidado, né? Muito bem cuidado É Tá chegando Tá chegando no paraíso E Foranga Dona Angélica Oi Ligeirinha Vai devagar aí Por favor Olha que árvore, gente Ó Que coisa linda, né? Olha Olha a casa lá, ó Olha Rapaz Peraí, dona Anjela Calma É É Aqui é É muito bonito É um ar mais Bem Mais puro, né? É Puro É Eu sinto muita diferença, gente Quando eu vou pro interior Lá é muito seco É Aqui não, ó Aqui é pra você respirar, ó Tá chegando Tá chegando Meu paraíso Bacana Aí, pessoal Aqui tem, ó Banheiro Banheiro Sanitários Feminino Aí, ó Tá vendo? E tem ducha ali Depois na volta A gente vai gravar Ali Depois a gente mostra Ali tem uma ducha Maravilhosa Banheiro Sanitário Maravilhosa Você sai Fim, fim, fim Que lindo Dessas alas, gente Meu Deus Vamos embora agora Vamos Vem Vamos conhecer a praia Do Viporanga E hoje o sol tá maravilhoso É Depois de quase uma semana de chuva No Guarujá Deu um solzinho Olha o barulho do mar Deixa eu trocar de mão Aqui, pessoal Olha o marzão Olha que lindo Né, cara? A água Hoje A água não tá azul Praia com qualidade Praia com qualidade Própria Para banho Animais não é permitido Tendas, barracas, bicicletas Surfistas Drogas Jetski Tá certo Isso daí Olha que bacana, pessoal Bacana mesmo Olha lá Os irmãos olhando Olha a cachoeira lá Olha que bacana Maré tá baixa Olha que bacana Até bonita, hein? Maré tá baixa Olha lá Cachoeira Chegamos, gente Do Viporanga É muito conhecida Por esse motivo Ó Vem pra cá, dona Jete Eu tomo o boi De cachoeira E também O boi De mar É Eu vou encostar lá Naquela sombrinha Que a gente tá Sem guarda-sol Maré tá baixa, né? Baixa Pronto Que bacana Os noivos Vem tirar fotos aqui Só me ajudar Mais uma boa Tá bom, dona Jete Pode deixar Manda um beijo aí, pessoal Gente Beijão, beijão, beijão Venha conhecer A praia do Viporanga No Guarujá Beijo Vamos ficar naquele cantinho aí, ó Fica lá naquele cantinho, pessoal Pronto Né, aí, ó Bacana aqui, né? Beijo, dona Jete Beijo, gente Até o próximo Se Deus quiser Com a dona Angélica Seu Hélio e dona Angélica Apresentando pra vocês Mais uma linda praia No Guarujá Por isso que é muito conhecida, gente, ó Viporanga É lá, cachoeirão É isso daí Beijo, beijo